e que você mesmo reputa como o primeiro grande boom técnico, você viu o pessoal fazendo aquele Muay Thai agressivo dando joelhada pulando, aquele negócio todo, fala um pouco pra gente desse evento e do quão impactante foi pra você ver aqueles cinco carecas da chutebox na época na verdade não foi em Nova Iguaçu foi em Friburgo foi lá em Friburgo não foi em Nova Iguaçu eles chegaram eles chegaram lá todos normal de cabelo aí parece que teve uma encrenca lá mas eu não vi essa encrenca que aconteceu e aí eles raparam lá a cabeça se não me falha a memória foi Wanderlei Silva Cunha Osmar Dias que faleceu também, grande Osmar Nilson de Castro e Rafael Cordeiro por esses cinco os cinco raparam careca e os cinco foram campeões naquela época a gente treinava o Muay Thai mas era aquele Muay Thai meio kickboxing sabe? os caras já estavam na nossa frente com clinch a pegada direitinho joelho eles levaram eu levei dois atletas um campeão um vice o Rudimar o grande mestre Rudimar levou os cinco e trouxe cinco campeões e naquela época era duro os caras pegavam o ônibus ficavam sem dormir comendo mal era foda e eles foram campeões os cinco careca pra mim foi algo assim fantástico todos lutaram igual no mesmo ritmo a mesma técnica eu acho que ali foi um boom todo mundo acordou falou opa, peraí a gente precisa melhorar no Muay Thai se eu não me se não me falha a memória foi em 1992 aquilo foi em 1992 o ano seguinte eu já fui pra Europa eu falei opa, peraí tá na hora da coisa mudar aí o esquema né então eles faziam preparação física eles eram muito empenhados e depois as outras equipes foram acordando hoje o Muay Thai é uma coisa assim fantástica hoje quando você fala em Muay Thai amador não tem mais Muay Thai amador tem o nome mas os caras treinam muito hoje treinam muito fazem preparação física condicionamento treinam boxe treinam tudo